Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Factory Town no 18º episódio da nossa série e hoje chegou o grande dia né vamos brincar aí com nosso querido reator de mana eu tava pensando aqui seriamente em colocar esse reator de mana para trabalhar já num setup bem trabalhado né bem bem sabe mas é muito demorado para você sabe fazer uma coisa certo no Factory tal para você fazer as coisas certinho fazer uma linha de produção certinho a cadeia de produção vai tá 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 é muito é muito lento muito demorado tipo você perde tempo de produção de algum item que você vai precisar depois então o que acontece no reator deixa eu pegar ele aqui no reator de mana que é esse cara aqui nós temos que dar alguns impulsos nele inclusive deixa eu fazer as pesquisas aqui pesquisa do homem planter pesquisa do impulso da terra pesquisa do impulso do ar e os tomos de conhecimento aí que faltava fazer todas as pesquisas que faltava deu para fazer o bom tá eu coloquei para a cidade aqui a especialidade se conhecimento porque com o conhecimento além da gente aumentar a nossa produção de livros para fazer a entrega a gente também aumenta a produção de medicamento então eu consigo entregar ali elixir ali no talo tá então faz bastante diferença e o elixir dá mais três felicidade né então por isso que subiu tanto assim minha felicidade qualidade inclusive se você reparar eu tô nível 16 porque assim que eu terminei o episódio passado eu deixei um pouquinho ganhando livros e eu subi para o nível 16 já coloquei as outras 10 casas também né então com 4.080 a gente vai para o próximo nível beleza já fiz todas as pesquisas esse cara aqui é o reator ó para quem não conhece reator telespectadores telespectadores reator tá esse cara aqui é a única estrutura no jogo né que você é capaz de produzir a bendita ou mini-gema tá para quem não percebeu a unigema é uma mistura das cinco gemas tá se você olhar no fundo dela você vê que tem a gema amarela em cima vermelha do lado a roxa embaixo e azul na esquerda em cima dela tem uma branca uma branca redondinha em cima dela então isso é a unigema ela é necessária para poder fazer o o que a tubulação de mana de Omni Pipe né tubulação Omni que é feita aqui na fornalha mágica essa daqui tá vendo a gente precisa de uma Omni Gema e também a gente precisa dela se eu não me engano para a gente começar a produzir o conhecimento aqui estar a Starcoin né no Omni Tempo eu não sei se vai a Omni Gema no estar no porque eu nunca mais joguei depois dessas atualizações né mas eu acredito que precisa dela fazer ela também para fazer a pesquisa infinita para jogar essa ela lá para o pro Omni Tempo mas para soltar para liberar o Omni Tempo a gente precisa do do Omni tubo e da Omni Gema né duzentos de um e cem do outro aqui é a última pesquisa né finalizando a última pesquisa a gente já libera a construção do Omni Tempo e construindo o Omni Tempo finalizando ele né que ele é feito em etapas no jogo você tem que você ir entregando o material nele você finaliza o jogo né que a condição de vitória do jogo é essa depois disso você pode simplesmente parar de jogar ou jogar infinitamente né o jogo te dá essa essa opção então o que acontece nesse cara aqui a gente pode colocar cinco trabalhadores tá fora os cinco trabalhadores nós podemos dar um impulso de cada elemento tá vendo aqui apareceu aqui ó um impulso de cada elemento então cada um desses elementos vai me dar mais dois de força de trabalho tá então isso aqui era o máximo que a gente conseguia de upgrade nesse cara antes do impulsionador mas agora com o impulsionador a gente consegue 13 mais 8 vai dar 21 quando eu tiver os impulsos acontecendo né eu vou conseguir 21 de força de trabalho para e precisa de 30 para produzir uma Omni Gema e uma gema de cada uma cor tá vai ser consumida tá essa gema de cada de cada elemento vai ser consumida e quatro gemas é cristal né quatro cristais de mana só que esses quatro cristais de mana não são consumidos tá eles eles retornam para você poder recarregar eles beleza então vamos lá eu acho que um bom lugar para colocar acho que aqui é um bom lugar para colocar ele eu só vou colocar um pouquinho mais para dentro do do alcance de uma cidade aqui que aí eu consigo ligar ele numa rua e ele recebe ainda o bônus de produção né vou colocar ele aqui ó ó que legal ó ele faz um efeito quando você muda ele de lugar lá muito louco é acho que aqui tá bom eu vou conectar ele numa rua assim e aí ele ganha o bônus aqui ó de produção atualmente a gente que tá em 220 por cento né então fora aí a gente tá com 24 aí de de produção né aí a gente ainda vai colocar mais oito ainda depois nessa esse 24 aqui já é a soma com com mais 11 aqui ó da felicidade é por enquanto eu não vou me importar muito com dar o boost element os boosts os potenciadores por quê uma porque é com o coin buster e o bônus de felicidade a gente já vai conseguir um belo bônus já tá a gente vai conseguir quase uma gema por segundo então que que eu só preciso fazer aqui eu preciso só iniciar a produção tá então eu vou pegar aqui as gemas eu preciso de quais gemas eu preciso da gema é de todas né preciso da gema vermelha vamos trazer ela para cá vai pegar em algum outro aqui vai vamos colocar ela aqui a gema vermelha tá é a gema deixa eu ver tem as duas aqui né aqui tem as duas já que a precisa só que eu coloquei aqui por cima isso aqui também atrapalhando um pouco então vamos tirar esse cara aqui e a gente faz assim aí fica mais fácil peraí que tem que dar um encaixe aqui assim não tem que filtrar elemento purificado não é somente a entrada na verdade aí pronto e aí eu tenho que tirar esses daqui agora pronto agora eu posso simplesmente pegar aqui esses dois e jogar para lá então esse vem para cá com a gema azul e esse vem para cá com a gema roxa e agora falta só trazer a gema cadê ela tá aqui ó a gema amarela deixa eu só ver um negócio aqui eu tenho que colocar fazer uma ponte aqui tá para quem não sabe tipo você não consegue você não tem ponte no jogo tá então você quiser criar uma ponte pode utilizar o celeiro vou colocar o celeiro aqui ó acho que aqui né é aqui mesmo aí eu posso fazer uma ponte com esse celeiro aqui agora eu simplesmente copio isso aqui e trago até o celeiro assim e do celeiro eu mando para cá né E aí tá criada a ponte porque ele vai ignorar esse meio aqui vai passar por aqui por dentro de ela não sei porque não tem ponte no jogo tá faz uma pergunta mais fácil que eu não faço a mínima ideia do porque não tem a ponte tá e para finalizar a gente só precisa agora do que é das gemas amarelas e de recarga né eu posso mandar essa gema direto para cá lá posso então o que que eu vou fazer ao invés de mandar direto para cá eu vou colocar um silo né para gente armazenar aí sem gemas vou colocar um silo aqui vai atrapalhar não e aí eu vou trazer para cá a gema branca aí que eu aí vou trazer para cá gema branca para carregar isso aqui deixa eu tirar aqui para carregar mais rápido perfeito eu vou trocar isso aqui mudar de lugar mudar para cá que aí não me atrapalha tá com os meus carregadores aí pronto carregou perfeito e aqui pode continuar para lá porque essas gemas aqui vão ser recarregadas né então que acontece é Marcelo você vai usar o recharger lá o esse cara aqui ó mega recharger então ele custa sem tá ele é novo para mim ele é novo mas só que ele tem um pequeno problema é ele recarrega muito rápido né então se eu pôr a receita aqui ó a velocidade de recarga é de 0.5 tá então a gente consegue recarregar muito rápido as gemas só que tem esse pequeno detalhe que é o fato de que a gente precisa das das lascas de mana né é só esse detalhezinho que deixa ele um pouco ruim né eu sei lá eu acho que deveria ter sido outra coisa você precisa das lascas do 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 que você quer recarregar para é muito rápido isso aí eu tenho que dar o braço a torcer tá 0.5 é de fato muito rápido mas com os busts dos carregadores é eu acho que sei lá é carregador para aí ó vamos fazer um teste aqui ó vou colocar aqui ó 1 2 3 carregador igual a gente sempre faz tá e vamos fazer aqui o esqueminha só que eu acho que eu coloquei esse silo num lugar ruim porque as gemas elas vão ter para aí vamos mudar aqui esse esquema aqui fazer o seguinte ó vou tirar tudo isso aqui até aqui tirar aqui aí beleza eu vou mudar isso aqui de lugar vou trazer isso aqui para cá esse aqui eu trago para cá e esse aqui eu trago para cá e aí eu consigo dar a volta e carregar aqui de novo certo eu coloquei o silo ali num lugar que não é bom na verdade é deixa eu ver é o movimento eu vou movimentar ele para cá movimentar ele para cá acho que aqui ele vai funcionar melhor ai caramba ele tá com os itens dentro ou sua besta tá deixa ele aí por enquanto com item dentro não dá para movimentar só que a gente vai querer a gente vai querer retirar daqui as gemas que foram é gastas né então daqui tá tá filtrado como nada mas na verdade não é nada aqui vai filtrar somente mano esgotada tá tem que prestar muita atenção nesses filtros dele porque o reator é um saco ficar mexendo com esse monte de gema ao mesmo tempo aí isso vai sair por aqui vamos lá vamos começar com três igual a gente sempre tá fazendo e vai entrar aqui e aí eu é eu queria criar esse buffer aqui eu vou criar na verdade é só colocar agora outro silo aqui ó não precisa também ser tão burro assim né eu coloco outro silo aqui ele não está com nenhum conector mas eu vou colocar agora o conector de a entrada e saída nele tá e aí eu vou puxar esse cara para cá e aí vai iniciar o processo de fabricação olha tá saindo e tá produzindo aparente olha a velocidade dele girando ó muito louco né o reator de mana as outras estruturas também poderiam ter o desenvolvedor ele tá trabalhando nisso tá para que as estruturas também sejam animadas tá mas não esqueçam né toda ação tem uma reação né vai afetar aí no funcionamento e parou aqui de produzir porque claro né porque eu não tô tirando ainda daqui as omni-gemas então as omni-gemas vamos mandar ela primeiro né para um celeiro aqui para ficar indisponível no inventário global né para gente poder usar em qualquer lugar beleza e aqui a nossa boa e velha caravana pau para toda obra vai pegar omni-gemas e vai trazer para cá e aí vai voltar a produzir de novo vamos ver o que que tá faltando aqui ué não pegou pega as omni-gemas entrega aqui alô nós tô com 32 de produção produzindo mais do que uma por segundo tá faltando alguma peraí eu tô por que que eu tô com bônus de potenciador e eu não consigo não construir os santuários aqui peraí acho que peraí tem alguma coisa errada aqui mano esse cara aqui ele tá fora da altura não estão na mesma altura apanhar omni-gemas e entregar aqui ah tá travou a saída o Marcelo travou a saída eu não consigo colocar para é nem para dentro nem para fora só que aqui nunca não tá carregando ah peraí é aqui a entrada e saída alguma coisa errada aqui com meu meu silo aqui peraí deixa eu refazer a conexão dele entra aí e sai ah tá é verdade é porque o silo ele só tem a mesma entrada e a mesma saída esse é o problema aqui do silo né então é não vai dar certo aqui não com o silo não vai dar certo eu posso colocar até um vou mudar vou mudar vou mudar vou colocar um celeiro nem que seja assim ó dessa forma aí agora vai vocês vão entender o que que é eles ele usa mesmo 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 local que entra é o mesmo local que sai e aí a gema entra e aí é que tá entrando não consegue deixar aqui tá saindo e aí você encavala tudo tá então esse entra aqui e esse vem para cá aí vai liberar aqui vai começar a liberar as gemas aqui não tá carregando né porque eu não coloquei impulsão aqui mas agora eu vou colocar impulsionar tudo pode começar a girar já reator não tá entrando gemas a não coloquei aqui o conector peraí pronto voltou a produção aí Marcelo boa tá carregando aqui show de bola 23 24 26 27 tá vendo tá tô produzindo mais do que uma por segundo só que eu não sei porque eu tô recebendo a impulsão aqui da gema será que teve alguma mudança e eu não tava sabendo de que você consegue a impulsão só entregando a gema no não acabou acabou tá parado agora a tá tomei até um susto aqui agora né porque o que que é a impulsão a impulsão são os santuários tá então com os santuários aqui ó por exemplo santuário de fogo ó a área que ele vai afetar essa área aqui esse quadrado em volta dele aqui ó então se eu colocar ele até aqui ó eu consigo dar um impulso ali ó então vou colocar um santuário do fogo aqui vou colocar o santuário da água aqui para ter um espacinho para trabalhar né pelo menos três vou colocar o santuário do ar eu três deu três e vou finalizar o jogo dá até uma finalizar uma lagada e vou colocar o santuário da terra aqui vamos ver se algum deles passou em cima de uma tubulação não não passou né então para cada um desses aqui para eu dar um impulso né eu coloco o impulso da transmissão aqui ó impulso do fogo é a receita né lembrando que o ele você também pode produzir magma tá essa é a única forma de produzir magma no jogo e com magma você tem oito de queima de combustível tá o magma então magma ele é o dobro do carvão o carvão é o dobro da madeira madeira o dobro do fertilizante né então é só uma matemática básica aí né então é só um combustível só o magma tá no nesse aqui da água tem um impulso da água que a gente vai por agora mas você também pode produzir água né tá vendo quatro baldes de água o o magma tá é um balde só tá nunca e o magma não escorre em canos tá ele não é um líquido não é considerado um líquido não ele é tipo a pomada tá ali não é considerado um líquido é o impulso de transmissão aérea né e esse aqui é o impulso que aqui aumenta a velocidade dos trabalhadores tá quando eu digo trabalhadores são tudo que utiliza trabalhadores tá então para aí aqui tudo que tá aqui dentro aqui ó é impulsionado pelo poder do vento tá todas essas construções aqui aumenta a velocidade de coleta e a velocidade de deslocamento tá é muito interessante isso aqui e para finalizar o impulso da terra que te leva para o né para o impulso mais apelão do jogo que é o regenerador de recurso né ele que repõe é os recursos por exemplo do homem planta essas coisas né acho que agora a gente já tem liberado aqui ó então na parte de agricultura eu posso colocar aqui o homem planta é que eu não tenho nenhum ferro guardado ouro desculpa eu não tenho nenhum ouro guardado e ele gasta também uma homem gema tá e aí aí você pode escolher o recurso que você quer colocar em cima dele ainda na parte aqui de mineração lá embaixo lá lá tá vendo você pode escolher qual o recurso que você quer colocar nele e você gasta uma homem gema e dez do recurso que você quer colocar só que tá depois esgotado você pode regenerar com esse cara aqui ó que é o impulso de transmissão da terra vamos já tá no nível 10 aqui já tô acumulando as duas gemas que que eu preciso agora produzir o homem e pipe né o tubo homem né aonde que eu produzo esse cara eu produzo aqui ó nesse maluco aqui vou colocar mais uma receita para ele ao precinho de combustível tranquilão tranquilão só 20 de combustível só homem tubo homem é putz eu não sei se vale a pena eu trazer para para cá ou se eu deveria produzir aqui é porque aqui eu já tô produzindo o tubo de mano entendeu é por esse motivo só que aqui já tá no esquema já eu só preciso trazer as gemas para cá ele já vai começar essa produção deixa eu ver aqui como é que tá aqui embaixo aqui as ruas esse aqui eu não posso movimentar deixa eu pegar essa pedra aqui trazer para cá que aí eu consigo olhar aqui embaixo entendi entendi é que essa pedra aqui eu tava usando para fabricar o tijolo né tijolo já tem o mil acredito que eu não vou usar mais tanto tijolo assim aqui se eu precisar eu fabrico em outro lugar né então tira o tijolo de mana só que eu preciso movimentar isso aqui um pouco mais para cá porque senão vai me atrapalhar ali no que eu quero fazer aí vem aqui caravana essa caravana pega tudo que tá aqui passa para cá rapidinho ela vai resolver esse problema aqui e aí eu depois eu delete esse cara né enquanto isso eu parei já de produzir o tijolo de mana porque que ainda tá saindo lá tava no no buffer no buffer de saída então eu não preciso mais disso nem disso então o que que eu vou fazer agora vamos aproveitar esse trilho aqui ou não esse cara que pera aí vamos ver dá para aproveitar assim colocar uma estação de trem o correto mesmo era mandar para estação de trem e depois para o celeiro né porque no celeiro fica sempre disponível se eu mandar para o celeiro depois para estação de trem o primeiro tem que encher estação de trem para depois encher o celeiro então eu vou colocar aqui esse daqui vai sair né não serve mais para nada esse aqui eu coloquei bem na reta e eu tô usando esse aqui para recarregar as gemas a minha produção tá muito boa de omni gemas só que eu queria fazer esses impulsos aqui então vamos fazer eles para aumentar ainda mais ó vou colocar aqui três para cada três para cada mudar o impulso aqui em todos eles com embuster posso copiar e colar infelizmente copia é não o impulso não dá dá para copiar o filtro o impulso não dá não vamos ver se eu copiar ele colocar em outro lugar se eu copio ele já com impulso ctrl c clica não não vem com impulso não adianta vamos fazer o seguinte enquanto eu tô fazendo esse trabalho aqui eu vou colocar aqui um caminhozinho aqui ó para já começar essas entregas tem alguma coisa me atrapalhando aqui não né para não perder tempo aqui já nessas entregas já pelo menos uma caravana levando para lá as gemas pega a gema daqui entrega aqui certo e aí um celeiro aqui do lado só que o primeiro tem que colocar e agora ele deu a volta por aqui tinha alguma coisa no caminho não só não conseguia passar por baixo porque aqui tá diferente ó só não conseguia passar por baixo mas ok deixa eu colocar um celeiro aqui não é para entrar pedra aí não joga para fora melhorias no máximo certo ele vai dar a volta toda ali o carrinho já tô produzindo omni tubo já tenho 20 só que eu vou limpar aqui ó que eu vou colocar uma caravana aqui dentro e ela vai pegar os omni tubos e vai jogar para cá e aí eu posso colocar aqui de volta o trilho nosso trilho vai passar por dentro da caravana fazer o que né comecei a produção e já vou chegar ali em 200 tá porque que eu fiz assim dessa maneira para adiantar a produção porque senão a gente vai fazer um baita do esquema tal não puxar as gemas tudo certinho tal só que você já poderia estar usando os tubos omni por exemplo entendeu Qual que é a vantagem do tubo omni aí você me pergunta Marcelo Qual que é a vantagem desse tubo aí mano caro para cacete o negócio sai fora não vale a pena não Marcelo a vantagem dele é essa aqui ó lembra que que eu tô produzindo madeira e eu não consigo levar ele com carrinho de mina eu não consigo escorrer ele em calha eu posso até levar ele com com esteiras mágicas né que eu já tô produzindo esteira mágica eu posso até levar ele com esteira mágica é até aqui mas nunca vai ser a mesma coisa do trem também por exemplo né os tubos omni a vantagem deles essa aqui o tubo omni peraí deixa eu colocar na visão por cima aí que essa visão aqui tá vendo que todas as construções ficam verde para o tubo omni Marcelo o que que você tá querendo dizer com isso tô querendo dizer isso aqui ó vou pegar o tubo tubo omni vou conectar ele daqui aqui nesse cara aqui olha isso essa é a vantagem do tubo omni você consegue carregar qualquer qualquer objeto tá pelo tubo omni essa é a vantagem então eu produzo essa linha reta aqui de tubo omni e aí eu posso livrar a parte superior aqui desse trilho aqui né é claro que eu fiz isso aqui só para demonstrar para vocês não preciso disso aqui tá funcionando muito bem né vamos tirar isso aqui volta para o meu armazém os tubo omni né e agora com esses tubo omni eu posso fazer dois layers de transporte de mana entendeu não preciso mais ficar preso a um layer apenas de transporte agora sim agora que eu já tô produzindo os tubos já tô tranquilo já tô armazenando né vamos continuar aqui com a expansão da velocidade de produção da mana dos tubos de mana aqui já tá no 10 aqui beleza vamos lá inclusive eu não preciso mais nem fazer o trilho aqui né eu posso simplesmente agora pegar aqui pegar o tubo omni e mandar direto para onde direto para cá para essa produção aqui ó só que ele tá perguntando para mim o que que eu quero retirar aqui tá ele tá eu tenho tudo isso aqui disponível só quero a gema é só a gema que eu quero tá porque que tá vindo tão devagar assim as gemas porque ele tá mandando para cá primeiro né então eles estão estão disputando eu acho que o tubo omni tem tem prioridade é ele tem prioridade na retirada do material então sai primeiro por ele sai primeiro por ele reparem outro detalhe tá é aqui no jogo aqui não demonstra que vai isso aí a gema as gemas as gemas é elementais vão ficar é desgastadas né mas tá vendo aqui elas estão desgastadas lá dentro mas mesmo assim a produção não para tá vendo mesmo assim a produção vai que vai lembrando também que o tubo omni é ele aparenta ser lento né mas você tem isso aqui no tubo do homem né que é a pesquisa de tubulação ó de velocidade do homem e pai para que ó se aumenta em vinte por cento a velocidade dele tá é uma pesquisa infinita então você pode ir pesquisando e aumentando a velocidade dele cada vez mais até ficar ridiculamente rápido é uma pesquisa infinita essa aqui e conseguimos alcançar o nível 10 ali vamos dar esse upgrade bimba e aí enfim liberamos a construção do Omnitemplo né liberamos a melhorar a Omnigema né que também é importante e a educação cívica nível 5 vamos já direto aqui para as pesquisas ó construção do Omnitemplo a quantidade de pesquisa que precisa Pimba novo edifício Omnitemplo tá e educação cívica nível 5 liberado eu ganhei mais ação mais 6 casas achei que era mais 4 então não dá 160 casas da cento e 62 será que é isso mesmo 162 todas as pesquisas feitas do jogo finalizamos entramos no Endgame né com a construção agora do desse cara aqui com a construção desse cara aqui entramos no Endgame ao gasta 200 Omnigema é só não me engano você só tem que tomar cuidado onde você vai colocar porque eu acho que os recursos não voltam quando se construir eu posso estar errado mas vou colocar mesmo assim tá reparem que não é o tempo ainda tá não é o templo então ué e cadê o tempo Marcelo o tempo tá aqui ó você tem que entregar esses itens aqui para ser construída a primeira fase dele tá e isso a gente vai deixar para o próximo episódio porque esse episódio vai acabar ficando longo demais a gente vai começar a fazer essas entregas desses materiais a gente vai poder usar o Omnipipe né para fazer essas entregas direto para ele com layers que não vão atrapalhar nada deixa eu até colocar aqui ó Omnitubus aqui para saber quantos eu tenho 400 já né com 400 faz muita coisa beleza finalizar esse episódio por aqui peraí não vou finalizar ainda não deixa eu fazer só essa parte aqui do fazer só essa parte aqui ó aí fora isso agora eu tenho o impulso da Omnigema né ó eu posso melhorar ainda mais do edifício dando o impulso da Omnigema eu ganho mais 0.5 de força de trabalho se eu não me engano posso fazer 10 upgrades eu ganho 5 de força de trabalho mas aqui não vale a pena fazer porque é um upgrade muito ruim é 0.5 então você vê como é desbalanceado o impulsionador de moeda roxa cada cada impulso que eu dou eu aumento em um e eu vou gastar uma moeda por segundo o melhorador com Omnigema eu vou ganhar 0.5 tá e eu vou gastar uma quantidade razoável de recurso aqui porque 10 Omnigema não é barato não mas eu vou fazer só para acelerar aqui o reator pimba aí o próximo upgrade vai me dar mais 0.5 e custa 25 pimba aí o próximo 80 gemas e mais 5 pimba aí já começou a ficar caro né gente aí já começou a ficar meio caro já começou a complicar já coisa né mas é mesmo assim é 0.5 0.5 é ruim no começo aqui é ruim tá depois fica mais tranquilo porque você consegue uma ótima produção tá mas é meio ruim vamos fazer aqui essa parte aqui logo porque senão não vai dar tempo nesse episódio aqui eu quero só finalizar com o embuster aqui para você para gente fazer os impulsos também para vocês verem os impulsos deve estar curioso para ver como é que isso aqui funciona né deixa eu só colocar aqui e eu vou fazer aqui eu vou fazer só o do fogo e aí os outros eu faço fora da gravação só para vocês verem como funciona vamos pegar aqui tubulação de mana que é mais rápida né e esses cara não estão em cima de a droga eu odeio isso mano movimentar eles aqui eles não estão em cima de terreno aí pronto aí agora apareceu o conector deles tem que estar em cima de terreno tá se tiver em cima de de madeira não funciona e aí eu vou colocar para sair por aqui e aí cada um vai tomar um rumo aqui tá e a saída aqui mesmo esquema e a volta mesmo esquema também certo para dividir por igual aqui que eu vou usar acho que pela primeira vez na série né vou usar o divisor virar aqui o divisor aí que beleza tá e vou trazer para cá gemas vermelhas né que tá aqui seu nome cadê alô cadê minhas gemas vermelhas vermelhas aqui tá acabando em melhorar essa produção de gema aí a gente vai fazer a gente vai fazer uma cidade mágica focada nisso tá para gente fazer uma produção bruta mesmo de de gemas vamos lá caravana entra aqui pega aqui traz para cá beleza já fez seu serviço movimenta cadê aqui e já entrega direto aqui largar aqui ó o impulso acontecendo vou tirar já essa caravana daqui para não falar o impulso acontecendo falar é assim que funciona o impulso as gemas estão entrando aqui como é que tá a velocidade tá tá boa velocidade parece que eu não dei impulso nesses cara aqui que tá acontecendo a travou travou porque tem gema demais vamos diminuir a quantidade de gema até aí até começar até a ficar saindo sem parar acho que aqui deu né acho que aqui deu perfeito alô ô meu filho porque que você não tá fazendo um impulso não tá entrando nas gemas aí que tá acontecendo entrada e saída é para filtrar é todos os elementos mas você tá de sacanagem né aí pô deixa eu ver se deu certo 11 e ele vai ficar sempre nessa produção tá eu não consigo impulsionar esse cara aqui diretamente né mas se eu não me engano acho que eu tenho uma pesquisa infinita para ele mas de qualquer forma tá vendo ali ó toda vez que chega o impulso lá aumenta em dois a minha força de trabalho só tô achando que tá um pouco lento né produção aqui mas tá bom beleza e é só fazer isso com os demais ok estamos aí no endgame enfim né reator de mana aí a todo vapor produzir tá faltando gema por que que não tá ou não tá chegando aqui a gema chama o acabou minhas gemas brancas tá quer dizer acabou entre aspas né tá produzindo ainda aqui no caso vem daqui daqui né mas é porque tá tudo no lugar só é por isso que eu preciso da cidade mágica né mas o mais importante foi feito né que é iniciar a produção desses cara que eu já tenho mil já Omni Pipe ó já tá já acumulei o máximo já né então agora todas as gemas que estão sendo produzida aqui elas estão indo realmente para a produção aqui de omni gemas mas eu acho que tem alguma coisa errada aqui porque eu acho que tá bugado eu acho que tá bugado porque eu só tô carregando a gema branca e eu não tô entregando nenhum cristal de terra e mesmo assim ele tá produzindo eu acho que ele tá bugado só ver um negócio aqui ó eu não tô entregando nada aqui ó eu vou parar de entregar então essa essa e essa vamos só ver vamos só ver aqui que vai acontecer e rapaz tá bugado mesmo tá bugado mesmo eu tô conseguindo produzir as omni gemas com reator sem os cristais tá bugado caramba que doideira beleza finalizar esse episódio com esse bug a gente se vê no próximo episódio já na construção aqui do do nosso Omni Tempo né para a gente fazer o final provavelmente no próximo episódio a gente se vê lá valeu falou E aí E aí E aí E aí E aí